Bom dia, gente! Cheguei aqui para mais uma questão, mais um bloco de questões de informática, tá? Bloco 5 da Banca Quadrex. Vamos lá responder essas questões junto comigo aqui, para a gente aprender um pouco mais sobre como a banca cobra informática nas provas. Então, vamos embora! Como sempre, pessoal, antes de começar o vídeo, se quiserem, se inscreve no canal, deixa o likezão aí, deixa um comentário também, eu agradeço, tá? Se não quiser, não tem problema nenhum. Então, se quiser ou preferir, pause o vídeo, responda a questão e dá o play que você já vai conferindo o gabarito, tá? Vamos lá! Questão número 1. No que diz respeito aos conceitos de rede de computadores? Pessoal, vou pular, tá? Porque se você não tem nada de mais. Vamos dar para o segundo aqui, tá? Para cá. Além de permitir que os e-mails sejam organizados de modo a facilitar o trabalho do usuário, o Outlook 2016 ainda permite que reuniões e compromissos sejam agendados. Pessoal, para quem não conhece, eu acho muito difícil, né? Pessoal, tem uma pessoa que colocou o carro aqui na minha frente, eu estou quase século cego aqui. Deixa eu ver aqui. O Outlook 2016 é uma ferramenta de e-mail, tá? É um aplicativo que você bota no seu computador para ficar gerenciando os seus e-mails, tá? Ao invés de você estar entrando em um site lá toda hora, você baixa o seu programa de e-mail e lá você tem inúmeras opções, tá? Dentre elas, pessoal, dentre elas está a de permitir que as reuniões e compromissos sejam agendadas, tá? Exatamente isso. Ele vai permitir essas coisas e outras mais, tá? Então, gabai tá para a primeira questão? Certo. Vamos lá? Questão número 2. No Windows 10, por meio do recurso... Recurso aqui, né? Porque não deu para copiar, né, pessoal? Tá? Recurso esse aqui, tá? Por meio do recurso privacidade, é permitido ao usuário escolher as permissões de aplicativos que devem ser ativadas ou desativadas. Esse aplicativo, pessoal, a gente encontra no painel de controle do Windows 10, tá? Ele tem esse cadeadozinho para simbolizar a privacidade, né? O que nem todo mundo pode entrar. E o que é que diz, pessoal, gabarito? Certo ou errado? O gabarito da questão está certo. É exatamente isso. E outras coisas mais que a gente vai ver agora, tá? É aqui, pessoal, onde você controla todos os aspectos relacionados à privacidade e segurança das informações pessoais. Então, controlar todas as informações pessoais, tá? Privacidade e informações pessoais. Grava essa palavrinha aí, tá? As opções vão desde já desabilitar a Cortana. Quem é a Cortana, pessoal? Cortana é o aplicativozinho que eu sei que tá aqui, ó. Tá aqui no seu Windows, né? Aquela barra de tarefa, tá? Aqui tem um espacozinho. Isso aqui você ativa a Cortana, tá? Você pergunta qualquer coisa ela que vai te responder, tá? Até piada ela conta, se você quiser. Então, essa Cortana, você pode ativar ou desativá-la, né? Para evitar que suas buscas sejam enviadas para a Microsoft. Até o envio de informações e relatórios de erro de software é uma verdadeira central onde você comanda que o Windows 10 poderá coletar e enviar para gigantes softwares e quais softwares podem acessar o quê. Então, nessa guia aí, você tem, por exemplo, um mundo de opções que você pode deixar ou não disponível no seu PC, tá? Vamos lá, essa questão aqui gigantesca que a gente só precisa ler o finalzinho, tá? Acerca dos conceitos de hardware do programa Microsoft Excel 2013 e do sistema personal Windows 10, julgue o item. O endereço ou referência de uma célula na Excel 2013 pode ser relativo ou absoluto. Tá? O que é uma célula, né? Então, assim, pode ser, cadê? Pode ser relativo, certo? Ou absoluto. A célula, para quem não conhece, pessoal, vamos lá. Digamos que aqui está uma planilha do Excel, certo? Imagina aí. Aí você tem aqui, né? As linhas, as colunas, certo? A célula de um Excel, pessoal, é isso aqui, tá? Até que essa célula pode ser tanto relativo quanto absoluto. O que é uma coisa e outra, pessoal? O relativo é o seguinte. Quando você faz uma referência, tá? Uma célula, por exemplo. Vai ficar desenhando, vou explicar. Você tem a célula 1, aí tem um valor. A célula 2 tem um valor. Aí você, na célula C3, você faz uma conta somando, tá? Aí quando você desce, pessoal, abaixo, o valor vai seguindo, tá? Se você desce duas casas, o valor vai seguindo as duas casas da linha e da coluna, tá? É algo relativo. Ele não está preso em canto nenhum, tá? Já o absoluto, o valor fica preso em determinada célula, tá? Você pode mudar em qualquer outra célula que o valor será o mesmo. E como a gente faz isso? A gente faz isso, pessoal, usando o cifrão, tá? No meio da célula. Entendeu? Você bota o cifrão dentro da célula para travar a mesma. Então, o nosso cabalho daqui, certo, existe tanto a relativa quanto o absoluto. Trouxe aqui para explicar melhor a vocês, tá? A referência absoluta é quando utilizamos dois cifrões. Ou seja, quando queremos fixar a linha e a coluna dentro da fórmula. Porém, você pode fixar apenas uma ou outra. Tanto fixar apenas a coluna, quanto fixar apenas a linha, tá? Não é necessariamente fixar as duas, tá? E a relativa, pessoal, é a referência mais utilizada e mais simples na célula dela. Não utilizamos fixação, ou seja, não é usado cifrão. Tá? Então, a referência relativa é a que todo mundo conhece. Absoluta é com o uso de cifrão. Então, você pode tanto deixar ela completamente absoluta, tanto linha e coluna, ou apenas a linha absoluta ou a coluna, tá? Depende de como você quer. Ah, não quero mudar o valor da coluna. Aí você bota o cifrão nessa coluna, tá? Ou então a linha, você bota o cifrão na linha, fechou? Então, mais uma questão aí, estamos chegando ao fim, né? Uma memória flash é essencialmente um dispositivo de leitura, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita. Pessoal, o que vocês acham? Se tá certo ou tá errado? Pessoal, a memória flash, todo mundo já usou um dia, tá? Hoje em dia tá um pouco, mas todo mundo usou. O que seria a memória flash? A memória flash, pessoal, nada mais é do que... Quem encontra no pendrive, pessoal. O pendrive é um tipo de memória flash, tá? Aí vai dizer que não pode escrever, tá? Não posso escrever a memória flash. E aí? Tá certo ou tá errado? Pessoal, é claro que tá errado, tá? A gente pode se inscrever na memória flash, tá, pessoal? Até porque o pendrive é um exemplo disso e a gente tanto escreve quanto apaga, tá? Eu acho que isso aqui é até o futuro da informática se tem memória flash, tá? Tem muito notebook hoje em dia que usa memória flash, tá? Pra gravar as coisas. A memória flash refere-se a um tipo particular de EEPROM, segundo o inglês para memória somente leitura programável apagável eletronicamente. Nada mais do que um chip de memória e computador que mantém informações armazenadas sem a necessidade de uma fonte de energia. Ela é frequentemente usada em eletrônicos portais, tais como dispositivos de música digital, MP3, smartphones e câmeras digitais, bem como dispositivos de armazenamentos removíveis, os populares Play Drives. Essa tecnologia também é usada para fazer boot e computadores, além de compor cartão de memória, modems e placas de vídeo, tá? Então dizer que ela é somente leitura, não, né, pessoal? Vamos lá, mais uma questão aí. Uma das formas de se abrir o gerenciador de tarefas do Windows 10 é por meio das teclas de atalho. Ctrl, Shift, Esc. Vamos lá. Certo ou errado, pessoal? Nosso gabarito aqui está correto, tá? Essa é uma das teclas de atalho que a gente consegue abrir para o gerenciador de tarefas, né? Por quê? E você, pessoal, também pode usar o atalho Ctrl, mais, Shift, mais, para abrir o gerenciador de tarefas, como eu disse na questão. Quando você inicia o gerenciador de tarefas, ele é aberto em uma visualização simples que mostra somente os aplicativos de execução atualmente por padrão, tá? Por que você vai abrir isso? Geralmente, a gente quer fechar um aplicativo, que abriu, ele não está fechando, tá? De jeito nenhum. Você clicar no x, ele não fecha, de jeito nenhum. Se já fez, Rota F4, ele não fecha. Aí você abre o gerenciador de tarefas e lá você consegue fechar o bendito aplicativo, tá? Então, está aí. E acabou. Ficamos por aqui, pessoal. Mais tarde tem mais uma revisão do CRMPI, né? O pessoal do PIOI que tem prova de domingo agora. Então, deixa o like, se inscreve no canal se gostou desse vídeo e... Fui!